Sejam bem-vindos ao canal Orações Diárias, que Deus Pai Todo-Poderoso, e Maria Santíssima, te abençoe agora e para sempre. Amém. Evangelho, Oração, Salmo e Santo do dia 1º de Abril Oração do dia Concedei, ó Deus Todo-Poderoso, que, procurando conhecer sempre o que é reto, realizemos vossa vontade em nossas palavras e ações, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santo do dia 1º de Abril, São Hugo de Grenoble São Hugo de Grenoble, alcançai-me uma vida de contemplação, oração, escuta de Deus, trabalho e disciplina, a fim de que eu não desperdice meu tempo com coisas levianas e passageiras que comprometam minha salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Salmo número 30 Cura de Doenças Graves Exaltar-te, ó Senhor, porque Tu me exaltaste, e não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor meu Deus, clamei a Ti, e Tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste-me a vida para que não descesse ao abismo. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade. Porque a sua ira dura só um momento, no Seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais. Tu, Senhor, pelo Teu favor fizeste forte a minha montanha, Tu encobriste o Teu rosto, e fiquei perturbado. A Ti, Senhor, clamei, e ao Senhor supliquei. Que proveito há no meu sangue, quando desço à cova. Porventura Te louvará o pó, anunciará a Ele a Tua verdade. Ouve, Senhor, e tem piedade de mim, Senhor, Seu meu auxílio. Tornaiste o meu pranto em folguedo, desataste o meu pano de saco, e me singiste de alegria, para que a minha glória a Ti, cante louvores, e não se cale. Senhor, meu Deus, eu Te louvarei para sempre. Amém. Evangelho Evangelho, João 4, 43-54 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galiléia. Próprio Jesus tinha declarado, que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou à Galiléia, os galileus receberam no bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém, durante a festa. Pois também eles tinham ido à festa. Assim, Jesus voltou para Caná da Galiléia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum, um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seus filhos, que estavam morrendo. Jesus disse-lhe, se não vir de sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse, Senhor, desce, antes que meu filho morra. Jesus lhe disse, podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam, a febre desapareceu. Ontem, pela uma da tarde, o pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito, teu filho está vivo. Então, ele abraçou a fé, juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Realizou-o quando voltou da Judéia para a Galiléia. Palavra da Salvação Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora é na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e para sempre. Amém. Fique conosco em oração, deixando seu like e se inscrevendo em nosso canal, que o Senhor te abençoe agora e para sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, Amém.